5 dicas para prevenir problemas de memória. Gostou desse assunto? Então, já clica aqui no coraçãozinho, dá um like, comenta se você está precisando disso, como é a sua vida, faz perguntas aqui que eu vou estar respondendo pra você. Então, vamos lá para as dicas. Exercite o seu cérebro, leitura, fazer coisas diferentes todos os dias, né? Sempre precisamos estar fazendo algo diferente pra que a gente possa estar, por exemplo, a gente vai pra escola, né? Levar o filho pra escola, vai por caminhos diferentes, faça algo diferente todos os dias pra que você possa estar exercitando o seu cérebro. Número 2, alimente-se bem. 3, durma o suficiente. Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu durmo pouco e é suficiente pra mim. Às vezes pra você é, mas para o teu cérebro não, não foi o suficiente. Trate o teu cérebro como se fosse outra pessoa. Trate com carinho, com amor, com dedicação e deixe ele dormir o suficiente que ele precisa. Cuide do seu coração e exercite o seu corpo também. Então, essas foram as dicas pra você prevenir problemas de memória. Gostou? Curta, comenta, compartilha e salva pra você não esquecer essas informações.